Olá, boa noite! O Rio Grande do Sul possui mais de 500 bibliotecas públicas. E é para falar da importância delas para a nossa cultura que o panorama vai ao ar hoje. Saiba onde estão as maiores e mais antigas do Estado. Como esses espaços contribuem para a formação intelectual? O papel do livro como elemento de educação, preservação do conhecimento e construção da sociedade. As atividades que fazem da Biblioteca Pública do Estado um espaço que vai muito além da literatura. Veja também, Brigada Militar faz revista no Presídio Central após briga de facções. E ainda, as dicas para o final de semana com Miltinho Talaveira. O Presídio Central de Porto Alegre vive novamente dias de tensão. Após um confronto entre facções rivais, a Brigada Militar realizou uma das maiores revistas da história da Casa Prisional. Quem tem os detalhes é a repórter Dalva Bavaresco, que fala ao vivo do maior presídio do Estado. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Falo aqui direto do Presídio Central, onde hoje aconteceu então essa operação pente fino em alguns pavilhões e alas aqui do Central. O resultado é o que vocês podem ver aqui na minha frente. Vários celulares apreendidos. Hoje foram 73 celulares, além de facas. No total, 20 facas. Uma arma de calibre 12 improvisada, chamada de Trabuco. Uma arma improvisada dentro das galerias, além de drogas. Temos também apreensão de cocaína e de crack. Foram 400 policiais da Brigada Militar, da Força Tarefa da Brigada Militar, que cuida aqui do Presídio Central, e também do BOE, o Batalhão de Operações Especiais, que fez então essa revista. Essa revista já estava prevista, mas foi a intensificada, uma revista especial, porque ontem o dia foi bastante tenso. Houve um princípio de confronto aqui no pátio do Presídio Central, como vocês podem ver nas imagens que a gente mostra a seguir. As imagens gravadas pelo celular de um preso mostram um grande tumulto no pátio do Presídio Central. No vídeo, detentos do Pavilhão B aparecem atirando pedras contra os muros e gritando o nome de uma facção criminosa. Segundo a direção do Central, a confusão começou quando membros de duas facções criminosas se desentenderam durante uma revista. de rotina. A situação foi contida após a intervenção da Brigada Militar, que usou balas de borracha e bombas de efeito moral. Ninguém ficou ferido. Agora chegou o Gank e o Andy Motinha agora. Lá, lá, os capazes de laranja lá, ó. Pô, pô, tu vai filmar na cara deles, pô. Tem umas armas, mas os dois já estão dando bola para o telefone nessa hora. Ó a bomba! Sai! De acordo com a Brigada Militar, os presos envolvidos na confusão foram identificados e vão responder a processo administrativo disciplinar. Confrontos no maior presídio do Estado acontecem com frequência. No início de março deste ano, colchões foram queimados após uma briga entre presos. A confusão foi controlada pela Brigada e também não houve registros de feridos. Bom, agora no fim da tarde, a Brigada fez uma coletiva de imprensa aqui para falar sobre a situação no presídio central, que segundo o diretor da instituição já está mais calmo, ele está aqui ao meu lado. Boa noite, Tenente Coronel Marcelo Gayer. Como é que o senhor avalia então essa situação? A gente tem algum risco de rebelião? Boa noite, nós fizemos essa ação na quinta-feira e na sexta-feira e também tivemos essa ocorrência na quinta-feira de apedrejamento entre duas facções. Tivemos um resultado de 14 celulares e alguns outros objetos ilícitos na data de quinta-feira e na data de sexta-feira. Já planejado e com o apoio e suporte do Batalhão de Operações Especiais para dar a segurança ao efetivo da Força-Tarefa na busca e localização desse material ilícito. Nós logramos êxito então na localização desse material que está aqui na frente, né? Celulares, facas artesanais, um trabuco de fabricação caseira. Vamos até mostrar, como é que eles fazem esse trabuco? Que tipo de material usam? Esse trabuco são materiais diversos que eles vão encontrando, madeira de bancos, cano de água, elásticos de camisinha e algum material que porventura eles vão localizando ou dissimulando na entrada. Agora, Coronel, a situação aqui no presídio central, ela está ficando mais tensa e isso reflete um pouco a situação da rua também, em que as facções rivais estão entrando em confronto com maior frequência? Tudo aquilo que acontece na rua, ele reflete dentro da casa prisional, obviamente. Tem momentos mais tranquilos e momentos mais calmos, né? Isso é cíclico dentro da cadeia. A gente consegue perceber isso e nas nossas ações, justamente essa, é para deliberar que essas coisas não venham a acontecer. E se acontecer, que seja o mínimo possível. Então, justamente essas ações são para que isso não aconteça. Acreditamos, a casa está tranquila, nós já conversamos com todos os presos, né? Antes de vir dar essa entrevista coletiva, obviamente, para termos segurança disso. E ela vai permanecer tranquila e está tranquila, mesmo retirando esse material. E, Coronel, como é que a gente consegue evitar que os presos entrem em confronto? Eles ficam separados no dia a dia, só para as pessoas terem uma noção de como é que é a rotina. A rotina, a logística, ela é muito grande para se fazer isso, né? Então, toda casa prisional, ela tem essa problemática. E uma casa desse tamanho, mais ainda. Então, nós temos diversas movimentações durante o dia. E essa animosidade externa, e que, obviamente, vem para dentro do presídio, nós temos que ter um cuidado muito especial dentro da casa, justamente para movimentar esses presos. Seja para o ambulatório, seja para a escola, seja para a saída de audiências, né? Segunda-feira teve incidente também. Teve, teve um incidente, né? Numa dessas movimentações, né? A maior parte dos nossos incidentes são troca de palavrões, farpas, né? Então, como eles são sempre acompanhados por uma guarda, a intervenção, ela é rápida. Segunda-feira teve, então, essa tentativa de agressão também, mas tudo foi controlado. E só para a gente encerrar, sobre as imagens, a pessoa, o detento que fez as imagens, ele recebeu uma punição? Sim, nós identificamos. Uma das ações hoje, além de localizar esse material, foi a identificação da pessoa que mandou esse vídeo, né? E também o encaminhamento do material, que é o celular, que é um material ilícito dentro da cadeia. Então, nós tivemos, além dessas apreensões, mais esse celular e mais o isolamento disciplinar desse preso. Coronel, muito obrigada pela entrevista. A operação pentefina, ela também vai continuar no fim de semana, não tão intensa, mas todo mundo fica de sobreaviso. A rotina, no entanto, não foi alterada. O sábado vai ser de visitas, porque, segundo o diretor, como o diretor falava, não há risco de rebelião, não há risco, não há motivo para maiores preocupações. É isso por hoje, Fernanda. Voltamos com você. Obrigada, Dalva. Vamos, então, ao nosso assunto do dia. Desde quarta-feira, nós estamos exibindo aqui no Panorama uma série de reportagens sobre a Biblioteca Pública do Estado. Por isso, hoje o programa é dedicado a valorizar esses espaços culturais tão importantes para a preservação do conhecimento. Você lembra a primeira vez que você foi a uma biblioteca? E como você se sentiu? Com certeza são boas lembranças. Afinal, a maioria das pessoas começou a frequentar esse espaço na primeira semana da escola e as maiores em passeios escolares. Um hábito que muita gente mantém vivo até hoje. Locais considerados por muitos como um templo, aqui no Estado, as bibliotecas resistem ao tempo, à tecnologia e mantém um público fiel. Contabilizando somente entre as bibliotecas públicas, o número chega a quase 540 em todo o Estado. A mais antiga é a Biblioteca Rio-Grandense em Rio Grande. A sua origem data de 1846, quando um grupo criou um gabinete de leitura, dando origem ao que hoje é considerada uma das maiores bibliotecas do país. A segunda mais antiga do Rio Grande do Sul é a Biblioteca Pública do Estado, que abriu as portas na capital em 4 de abril de 1871. Conforme dados do último levantamento feito pela instituição em 2016, são mais de 8 mil sócios e cerca de 6.500 livros emprestados anualmente. No período, foram feitas 15.300 pesquisas e consultas no local. Mais de 5.400 pessoas participaram de eventos culturais e o espaço recebeu mais de 4 mil visitantes. Além do empréstimo de livros, também é possível fazer consultas na internet, o que complementa o trabalho de pesquisa de quem frequenta o local. Já a Biblioteca Pública Pelotense é a terceira mais antiga do Estado. Inaugurada em 1875, abrigou em suas instalações instituições como o Conservatório de Música, a Escola de Belas Artes e a Academia Sul Rio-Grandense de Letras. Hoje, abriga em seu espaço atividades culturais como leituras, concertos e recitais de música. Bom, e para conversar com a gente aqui no estúdio sobre a paixão pelos livros e as nossas bibliotecas, estamos recebendo o Luiz Augusto Fischer, que é escritor e professor de literatura da URGS, e com o também escritor e editor Rafael Guimarães. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. E vocês de casa, se quiserem participar, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Bom, a gente viu ali alguns números, né, que parecem ser grandes. Eles poderiam ser maiores? Vocês acham que essas bibliotecas, elas estão sendo aproveitadas como elas poderiam? Ah, eu acho que poderiam ser maiores, sim, porque... Enfim, mesmo tu dissesse aí no começo da matéria, né, que a gente vai com a escola, aprende a frequentar, né? Mas a gente ainda não tem muito no Brasil, em geral, a gente não tem a cultura de ter a biblioteca como uma parte funcional da cidade, assim, né? Quer dizer, tipo, em cidades de cultura letrada mais antiga, o sujeito, sei lá, vai no supermercado, passa na biblioteca, pega um livro e volta para casa. E aqui para nós ainda tem um pouco esse lado de um vínculo muito estreito com a escola, o que é bom por um lado. Sim. Por outro lado, volta e meia, assim, a gente discute isso mesmo na faculdade, né? Em geral, as bibliotecas públicas, que trabalham, às vezes, com condições complicadas e tal, mas com bibliotecários, em geral, muito abnegados e muito dedicados, elas funcionam, por exemplo, até às seis da tarde, ou coisa assim. Então, o cara sabe do serviço, por exemplo, já não tem... Então, digo assim, o que eu imagino mesmo como um passo decisivo que a gente deveria dar no país todo era a gente tratar a biblioteca como um serviço público que deveria estar à disposição, assim, muito mais tempo, né? Sim. Fins de semana e tal. E isso, acho que quebraria a barreira que ainda existe, né? Entre as pessoas, em geral, e o livro, né? Porque tem... Ao longo do tempo, a gente vem fazendo uma relação mais quente, né? Das pessoas com o livro. A escola ajuda muito, enfim, a proximidade dos escritores com os leitores, as feiras de livro, tudo isso. Mas ainda tem um pouco de negócio que o livro é uma coisa meio solene, né? E é isso, o livro tinha que ser um negócio cotidiano, né? De gosto, de companhia e tal. Sim. E a própria biblioteca pública nossa, ela ficou um tempão fechada, né? Ficou um tempo muito grande fechado. Felizmente, foi aberta muito em função do esforço, né? Das pessoas, né? Que amam aquele espaço, que gostam de ver ele aberto, né? Sim. Mas sempre é um percalço, né? Sempre é uma coisa que está no limite de risco, né? E como o Ficha falou, a biblioteca é um espaço precioso de acesso à literatura, acesso à cultura, né? E, enfim, nas diversas instâncias, né? É obrigação do poder público facilitar esse acesso, como deve-se responsabilizar pelo acesso à educação, acesso à saúde e tal, acesso à cultura. É também uma atividade do poder público. Ele deve cumprir isso, né? E, às vezes, essas coisas não andam muito bem. Às vezes, a gente está em um período, não é, de que a cultura está sendo vista até de uma certa forma... Não como investimento, né? Como gasto. É, e como hostilidade até, não é? Em vários aspectos e tal. Isso aí não pode, de maneira nenhuma, chegar à questão da biblioteca, que é um tipo, um santuário do livro, né? É uma coisa, como o Ficha falou, em outros lugares do mundo. Essa relação é uma coisa tradicional, que não sofre essas coisas, assim, da modernidade, que hoje temos muitas coisas que estão distraindo as pessoas. É, e num certo momento até apareceu, assim, quando veio o negócio da internet e tal, apareceu. Não, agora ninguém vai precisar de biblioteca e tal, né? Mas não por vários motivos. Número um, que a internet, aliás, como a matéria mostrou, ela está incorporada nas bibliotecas. Sim. As bibliotecas são lugares em que a gente também acessa a internet. Mas tem mais, o livro, esse, né? Os livros, assim, em papel, eles têm um valor de permanência imponderável, né? Quer dizer, tá, e aí acabou a rede, caiu o Wi-Fi, não sei o que, o que faz? No próximo bloco, a gente vai falar justamente sobre aí as bibliotecas virtuais, né? Mas vocês acham que as pessoas, elas, realmente, elas estão lendo menos? E vocês, como escritores, elas acabam escrevendo menos também? Como é que está esse mercado de escritores no Brasil? Ele está, ele, as pessoas estão lendo menos, né? Isso aí já tem dados, houve um período, uns anos atrás, que houve um crescimento, né? E houve um declínio agora, né? E a preocupação, né, de todos nós é o jovem, né? O jovem que, porque todas as crianças gostam de ler, né? Toda criança, né? Lê, gosta de ler, quando está naquela fase, acho que a fase mais importante da vida, que é o contato com a leitura e contato com a expressão, eles adoram ler. Lá pela Santa se distrai com outras coisas, né? Então, essa é a coisa que a gente tem que se preocupar. Mas está caindo isso, né? Nós estamos vendo, né, editoras sobrevivendo com muita dificuldade, livrarias fechando, né? Isso é uma coisa cruel, né? A gente que... E é uma coisa que preocupa, né? Preocupa todos nós, né? E também é uma coisa que deve ser bem vista, né? Porque é uma coisa muito rápida, né? Eu acho que também está dentro de um processo de desestruturação do país, que infelizmente a gente está vivendo, mas é preocupante isso, né? Isso é que é um esforço, né? Sim. De todos os escritores. É uma coisa que demora muito para construir, mas para destruir é uma armada. Professor Fischer, como de repente criar esse gosto, ou manter esse gosto aí que as crianças têm nos jovens, nos adolescentes e até a fase adulta? É, uma coisa importante é esse contato continuado, né? Pura e simplesmente, quer dizer, expor as pessoas aos livros. E expor os livros às pessoas, né? Sim. Que é um dos grandes baratos de feira de livro, por exemplo, é justamente isso. Simplesmente a pessoa tem... Olha o livro e pega na mão, né? Hoje em dia, com essa decadência, nesse momento atual, né? Enfim, livraria fechando, não sei o quê, editoras com dificuldades e tal, isso está, de fato, sendo prejudicado. Mas eu acho assim, o primeiro ponto é esse, continuar expondo. Em segundo lugar, estimular a ideia de que a pessoa encontre o seu livro. Sim. O seu estilo, entendeu? Porque também tem um pouco assim a fantasia de que, ah, todo mundo tem que ler o Dostoiévski, Claro. Claro, eu também acho, quer dizer, tu acha, o Rafa acha. Mas não é assim, entendeu? Tem pessoas que vão ler só um manual de cozinha. Tem pessoas que, depois do manual de cozinha, vão ler um livro de história da alimentação. Sim. E é isso. Quer dizer, o livro é esse receptáculo maravilhoso, sim, no qual cabe qualquer coisa, né? Sim, sim. E tem livro para todo mundo, esse é o ponto. A proximidade. Eu participo de alguns programas em escolas e tal, né? Até a gente falou, o Fischer é o cara que defende isso também. Eu desafio eles a uma hora do dia ali, chegou da escola, antes do banho e tal, lê 15 minutos, pega um livro, lê. Se aquele não atraiu, fecha e pega outro, lê 15 minutos por dia e eu faço esse desafio. Tem certeza que daqui a pouco eles vão estar lendo meia hora, uma hora e estão se aproximando e estão gostando. Porque o livro, a literatura, o livro é a forma de expressão cultural mais rica, porque ele desenvolve o imaginário das pessoas. Tudo que ela está lendo, na verdade, está acontecendo na cabeça dela, né? Então, a pessoa que lê é uma pessoa mais rica, mais interessante e mais criativa, né? Não desfazendo outras formas, né? Mais livre. Mais livre, né? Mais libertada dos seus preconceitos e até da sua própria ignorância, não no sentido de ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Sim. Ok, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama. A gente continua aí no próximo bloco falando sobre as bibliotecas e nós vamos conhecer, então, como eu falei aqui melhor, as bibliotecas virtuais. Foram nomeados hoje mais 269 professores aprovados no último concurso do magistério. Com isso, chega a 541 o número de docentes chamados este ano para a rede pública do Estado. Conforme a Secretaria da Educação, eles repõem profissionais que saíram do quadro por aposentadoria, pedidos de exoneração e óbitos. E a Metroplan estuda a possibilidade de reduzir as tarifas nos ônibus intermunicipais da Grande Porto Alegre. O motivo é a diminuição dos valores dos pedágios da Freeway e da BR-116. Confira no resumo de notícias do dia. A Metroplan deve levar em conta a redução em quase 50% dos valores dos pedágios diárias onde circulam os ônibus que atendem a região metropolitana da capital. O estudo, no entanto, só produzirá efeitos daqui a um ano. Junho marca a data base de reajuste das tarifas para os coletivos. Um acidente no bairro Cavalhada, nas proximidades da avenida Otto Niemeyer, Zona Sul de Porto Alegre, no meio da madrugada, deixou a região sem luz por horas. A motorista de um HB20 bateu o veículo contra um poste que se encontrava em condições precárias e desabou. A mulher não se feriu e uma equipe da CEA trabalhou no local, restabelecendo a energia por volta das 9h30 da manhã. Estudantes brasileiros que tiveram pontuação acima de 600 no Enem comprovarem proeficiência no idioma inglês e cursaram no mínimo 20% do currículo da faculdade, podem disputar vagas nas áreas de turismo e hospitalidade no Reino Unido. Informações e inscrições no site da CAPES. O processo começa na segunda-feira. E você sabe que pode fazer parte do Panorama mandando as suas perguntas ou comentários pelas nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela e nós estamos aguardando a sua participação. E ainda hoje não perca as dicas para este final de semana com o Miltinho Talaveira. E veja também como funcionam as bibliotecas virtuais. É daqui a pouco. O que você imagina quando ouve a palavra biblioteca? Uma grande quantidade de livros, né? Pois essa definição vem mudando e hoje ela pode não ter um único livro em papel, mas muitos e muitos gigabytes de informação. Uma biblioteca que cabe no bolso da calça e vai com o estudante para onde ele for. Quando o assunto são livros virtuais, a melhor definição, sem dúvida, é praticidade. Tu tá com o celular o tempo todo. Então, se eu puxar ele do bolso, tu tem a tua mini biblioteca portátil ali, isso. O primeiro contato com os e-books ou livros virtuais aconteceu há três anos. Na época, a experiência não foi das melhores. Eu me perdia, não conseguia marcar o livro. Então, acabava não conseguindo achar a página de volta, enfim. Então, eu começava e raramente eu terminava. Hoje, o prazer pela leitura na tela do celular já faz parte da rotina. Desde que mergulhou no mundo virtual da literatura, já foram mais de 20 títulos. A preferência são por obras que falam de jornalismo, história e política. Mas, apesar das facilidades da telinha, tem gente que ainda prefere o jeito tradicional e faz das bibliotecas a sua segunda casa. Eu prefiro de forma física, eu prefiro o método tradicional de estudo. Eu prefiro palpar um livro, mas, às vezes, a gente não encontra ele disponível na biblioteca. Mas, agora, a gente tem o acesso online também. Então, a gente consegue ler ele pela internet. Estudante da PUC, ela aproveita o espaço disponível na biblioteca da universidade sempre que pode. Atualmente, o acervo chega a mais de 1 milhão e 500 mil títulos, entre livros, revistas e trabalhos acadêmicos. Boa parte disponibilizada também pela internet e no site da biblioteca. Segundo a técnica responsável, a ascensão dos livros virtuais não interfere na existência de espaços físicos dedicados à literatura. Apesar do aumento dos livros, dos livros eletrônicos, dos periódicos eletrônicos, a gente tem uma busca cada vez até maior pelo espaço da biblioteca, um espaço de estudo, de produção do conhecimento, que eles também, aqui, vão ter acesso a mais mídias, a mais informação também ao livro impresso, que eles não deixam de usar. Então, as coisas vão se aliando, o uso do eletrônico, o impresso e o ambiente da biblioteca. São espaços como esses que guardam um pouco da história dos livros no mundo. O exemplar mais antigo da biblioteca da PUC é de 1563, uma obra escrita em grego e latim. Outros livros, igualmente antigos, são diferenciados por suas capas com detalhes em madeira, metal e até pele de animal. Mas se tudo isso é muito arcaico para você, talvez sites como o Domínio Público tornem a leitura mais atrativa. A página disponibiliza mais de 2 mil obras da literatura mundial para download. E tudo isso é um clique do leitor. E o mais importante, sem custos. Então, qual a sua tribo? A do virtual ou do real? Pois é, e nós continuamos aqui no estúdio conversando sobre as nossas bibliotecas. E agora recebemos André Santos, que é gestor da Biblioteca do Arvoredo, na Vila Mapa, que faz parte das redes comunitárias de Porto Alegre. E com a diretora da Biblioteca Lucília Mincin, Amarília Dill. Olá, sejam bem-vindos ao Panorama. Bom, antes da gente comentar um pouquinho aí as bibliotecas virtuais, vamos falar um pouquinho dos projetos de vocês, né? A Biblioteca Lucília Mincin fica ali na Casa de Cultura, Mário Quintana, e é uma biblioteca infanto-juvenil, né? Então, tem a ver com aquilo que a gente estava falando, daquele gosto que começa quando a gente é bem criança, né? Como é que é o espaço lá? Sim, exatamente. A Biblioteca Lucília Mincin, como biblioteca pública, né? Ela foi criada com um acervo todo especial dedicado às crianças e aos jovens, né? E a partir desse acervo, dessas obras, que a gente vai conseguir trabalhar com a criança desde pequenininha. Temos sala da brinquedoteca, onde tem livros de pano, livros de vários formatos interativos, né? Que tem que encantar a criança, né? O livro infantil é fundamental porque ali é a base, a criança já desde pequenininha, já com seu um aninho, dois aninhos, já tem que manusear o livro, né? Brincar com ele, enfim, até levar a leitura. E para estimular a leitura, também trabalhamos muito com os contadores de histórias, né? Ah, legal. Porque eles que trazem vida aos livros, às histórias que encantam, né? A criança, e a criança fica muito instigada. Então, a partir daquela história que ela ouviu, ou em casa, às vezes a avó, né? Ou a tia fazer esse papel também, da avó Benta, né? De trazer aquela narrativa para as crianças, ela quer entender melhor. Então, ela tem que ter o livro na mão, né? Para buscar, para reler, né? E é bem comum quem tem filhos, enfim, eles se apaixonam por uma história e tu pode ler 20 vezes. Tem que ler todo dia aquela mesma. Toda noite a mesma historinha, né? É verdade. André. É esse o compromisso, né? Sim, com certeza. André, tu está levando, então, essa biblioteca, esse gosto pelo livro para a periferia, né? Para as comunidades. Como é que é esse projeto? Isso, a nossa biblioteca, que é do Arvoreda, ela fica ali na Vila Mapa, né? Na Loma do Pinheiro. E a gente faz parte de um coletivo de nove bibliotecas, né? Que é o Reis de Leitura. Que ele está em pontos de periferia Porto Alegre, né? Ilha Grande dos Marinheiros, Morro Santana, ali na Mapa, né? Alguns, citar alguns assim. Então, eu estava falando com a Marília, né? Que, tipo, eu quando era, assim, pequeno, desde até agora, assim, eu sou muito fã de biblioteca pública, né? Fui muito, assim. Mas, por exemplo, já morei em outras cidades que não tinha uma biblioteca perto. Daí eu sempre pensei assim, nossa, tipo assim, as pessoas não vão longe para ir, né? Atrás do livro. Então, a gente tem que trazer a biblioteca para perto deles, né? E tem dado certo. Tem, muita gente tem. Como é que é a recepção do pessoal? Assim, hoje a gente trabalha em parceria ali com os projetos que já existem na comunidade, né? Então, a gente trabalha com 13 escolas de educação infantil, mais o CRAS, o CRAS Lomba do Pinheiro. E, então, a gente atende aí uma média, assim, de 300 pessoas por semana, mais a comunidade. Em todas as idades, né? Todas as idades, isso. A gente tem, assim, dos 3 aos 80 anos. Que legal. E esses livros são todos doados, né? E as pessoas que trabalham nessas bibliotecas são voluntários, né? Assim, na nossa biblioteca, no caso, o trabalho é voluntário, né? Mas nas outras tem pessoal remunerado, tem bibliotecária, né? Mas a intenção, assim como eles estavam falando, a intenção é justamente essa, assim. É um lugar muito bonito, tá? Na periferia, a biblioteca, ela é muito bonita. Então, assim, ela é muito mais bonita do que aquela paisagem que tu tá vendo na tua volta. Claro. Então, e seguro, né? Então, a gente faz com que a criança queira ir ali, né? Ela gosta de estar ali. E aí, é mais informal que a biblioteca pública, né? Sim. Assim, lá na tua biblioteca, eu acho que eu já vi fotos, assim, é bem bonita. Mas é assim, tipo, tem sofás, a criança entra no chão, a mofa, e tal. Tenta ser como uma casa. Claro. Então, é isso. E sempre a gente estimulando a leitura, né? Todos os projetos que a gente faz ali, que às vezes, como eu tava te falando antes, muitas vezes até não tem a ver com leitura. É mais culturais também, mas a gente quer... Outras atividades. É, que a pessoa esteja ali e sempre a gente vai direcionando pra leitura. Marília, aí como é que tá a programação de vocês ali? Então, nesse período de férias, que é assim, a biblioteca, nós temos uma programação anual, né? Sempre dinâmica, e onde a gente oferece atividade de visita, porque a biblioteca tá dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Então, a gente faz um link de mostrar a Casa de Cultura, né? A sua história do nosso poeta, do Mário Quintana, e finalizamos, então, com uma contação de história. Então, essas atividades têm diariamente, que é proposto para as escolas, as escolas agendam, né? Vão lá, fazem essa visita. Isso é fundamental também, porque essa escola que leva a criança pequenininha já, ela passa a conhecer um lugar que é público, né? Que ela pode usufruir, e é onde ela vai encontrar ali o livro, o brinquedo, um espaço que ela tá livre, onde os livros, ela vai ter aquela leitura pelo prazer, né? Pelo, a sua livre vontade, né? E, então, depois a gente também oferece, todos sábados e domingos, o projeto Era Uma Vez, que acontecem as contações de histórias, né? E é bem importante essas atividades, porque o fim de semana é o momento que os pais podem estar com os filhos. Então, esse espaço, que tem a brinquedoteca, que tem a pracinha, que nós temos lá também, uma vitrine de brinquedos antigos, que os pais relembram com carinho, olha, brinquei com esse joguinho, ou com aquele outro, ou aquela boneca, né? Então, essa interação, né? Da criança com os pais é muito importante. Então, sábado e domingo, normalmente é bem movimentado, a Casa de Cultura e a nossa Biblioteca, com essas atrações, então. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Cada um aí na sua área são trabalhos lindos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Bom, e daqui a pouco, no último episódio da nossa série sobre a Biblioteca Pública do Estado, nós vamos ver justamente que esse espaço pode ir além dos livros e abrigar muitas atividades culturais. Expedição de passaportes deve ser retomada. Mais três mortes por gripe A no Estado e superlotação no Hospital Fêmina. Confira em mais um resumo de notícias. A impressão de passaportes deve ser retomada. O Congresso aprovou a abertura de crédito suplementar de 102 milhões de reais para o Ministério da Justiça. A expectativa é de que o valor sustente a expedição do documento até o final do ano. Os recursos seriam destinados à participação do Brasil na ONU. A matéria aguarda agora a sanção presidencial. O serviço está suspenso desde 27 de junho. Mais três mortes por gripe foram confirmadas no Estado. As vítimas são uma mulher de 64 anos de Shangri-La, uma idosa de 84 de Santa Margarida do Sul e um idoso de 92 anos de Porto Alegre. Os dois últimos haviam sido vacinados, mas apresentavam fatores de risco. Assim, o número de óbitos este ano pela doença chega a 26. O Hospital Fêmina solicita que gestantes busquem outros hospitais devido à superlotação da sua UTI neonatal. A capacidade é para 10 pacientes e 15 estão internados no local. Só estão sendo recebidos casos com risco de morte. A medida é temporária e necessária para garantir a segurança no atendimento. Uma indefinição sobre a responsabilidade da manutenção de trechos da BR-386 gera preocupação aos moradores do Vale do Taquari. É que até semana passada, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes mantinha os trabalhos em dia. Mas agora, o fim de um contrato deixa dúvidas sobre o futuro das obras. A reportagem da TV Univates conversou com o presidente do Conselho de Desenvolvimento da região sobre o trecho urbano entre Lajeado e Estrela. Por 540 dias, o trecho urbano da BR-386 foi de responsabilidade do DENIT. Nesse período, as vias eram mantidas com recursos federais. O prazo venceu. Agora, a extensão retorna para o Estado. Esses investimentos acontecem a partir de 1º de janeiro de 2016 por 540 dias. E o que encerrou foram esses 540 dias, que agora o DENIT não pode mais fazer os investimentos públicos federais nestes trechos de interseção. No nosso caso aqui, dá em torno de 5 quilômetros da 386 entre Lajeado e Estrela. O trecho conta com um fluxo diário de 30 mil veículos. As incertezas quanto à manutenção e conservação do local preocupam líderes regionais. Já é uma manutenção numa ponte aqui que o DENIT faria. E aí, quando saiu esta informação, acabou o prazo dos 540 dias, o DENIT não pode mais fazer essa manutenção. Então, essa é a nossa maior preocupação neste momento. A nossa indicação e a indicação da negociação do Estado é que o DENIT mantenha esta manutenção por mais um período até nós conseguirmos identificar um melhor encaminhamento para esta necessidade. A Secretaria de Transportes do Estado informou que, a partir deste mês, voltou a ser responsável por trechos das rodovias federais. Entre eles, a área urbana citada na reportagem entre Lajeado e Estrela. No total, são 360 quilômetros de BRs que serão mantidos pelo Estado devido a um antigo acordo com a União. E amanhã, a TVA exibe mais uma edição do Pelo Rio Grande. O programa é realizado com a participação das emissoras parceiras no interior. Neste fim de semana, destacamos reportagens sobre os butiazais de Tapes e a Rota Germânica de Santa Cruz do Sul. Pelo Rio Grande, todo sábado, a TVA abre espaço para as emissoras parceiras e traz notícias, a cultura e a diversidade do interior gaúcho. Depois do intervalo, veja a previsão. E na última reportagem da série sobre a Biblioteca Pública do Estado, as atividades culturais que vão muito além do livro. E esse inverno não tem dado muito as caras, não é mesmo? Até agora, poucos dias de frio de verdade. Mas o que as pessoas estão achando disso? E será que ainda vem frio por aí? A gente confere na reportagem da TV Univates, nossa parceira em Lajeado. Hoje, por volta das 7 da manhã, temperatura em 15 graus. Marca que pode ser considerada alta para o inverno. Pelas 8, 17 graus. O reflexo disso, pessoas com camiseta, alguns até de bermuda. Tô gostando. Tá bom, tá ótimo. Um pouquinho quente, porque é bom. Porque sol frio também, né? E aqui é muito frio, essa região. Eu prefiro o calor mesmo. Eu não gosto muito do inverno. Pra nós é interessante, porque a gente vem todos os dias aí, dando as caminhadas, né? É interessante esse calorzinho de inverno, hein? Mas será realmente que o inverno terminou, que não teremos mais temperaturas baixas nesse ano? Não, não terminou pra mim, não. Vem mais. Tem que se preparar pro frio. Tem que se preparar. Com certeza. Tem bastante ainda. Eu acho que ainda não, porque ainda tem o agosto. E o agosto sempre é danadinho. Aí é o mês da chuva, o mês do frio, o mês da enchente. Então, eu rezo que termine o junho e o agosto e comece o setembro com o nosso calorzinho. Eu acho que vai ter um pouco ainda, ele vai continuar um pouco. É que o tempo tá meio doido, sabe? Tu não sabe mais o que vai acontecer, né? Tá mais ou menos que nem o nosso país, né? Mas eu acredito que vai vir mais frio. A Carolina Heinen trabalha no Núcleo de Informações Hidrometeorológicas da Univates e explica se dá pra esperar mais frio nesse inverno. A gente teve esse alívio, uma temperatura mais típica de outono, de primavera, durante essa semana. Mas o frio ainda vai retornar. E ao longo da próxima semana, a gente vai ter, então, a atuação de uma massa de ar seco e frio que vai, então, proporcionar temperaturas típicas de inverno. A gente pode, inclusive, ter geada em todos os pontos da região e temperaturas muito baixas pela manhã. A temperatura pode variar entre os 2 a 4 graus no vale. Esse período tá, sim, complicado, porque a gente fica com tosse, a garganta fica seca, a gente fica meio gripada, meio enjoada. Eu prefiro o verão. Pra mim, o verão não tem, tu não precisa andar em casaco, não precisa andar empacotada. Então, pra mim, se o inverno já estivesse indo embora, eu estaria hoje soltando foguetes. Vamos ver, então, como será o tempo com a nossa previsão para o final de semana. E também vai ter de tudo, viu? Calor e muito frio. Como nós podemos ver no nosso mapa, no sábado, o clima começa a mudar por conta de uma frente fria que avança do Uruguai, da fronteira para a região central, trazendo chuva ali. Nas demais regiões, o sol ainda brilha entre nuvens. E as temperaturas não caem ainda. Vamos conferir. Em Dom Pedrito, mínima bem alta de 19 graus e a máxima de 27. Aqui na capital, mínima de 17 e máxima de 26. E em Erechim, os termômetros ficam entre 12 e 24. Mas no domingo, a situação começa a mudar, como nós podemos ver neste outro mapa. E aí sim, a frente fria e a chuva chegam às demais regiões do estado, derrubando as temperaturas. Nas horas mais frias do dia, elas não chegam aos dois dígitos, inclusive aqui na capital. E no início da semana, promete ser tão gelado que há previsão de geada lá para a região da serra. Então, preparem os casacos. E chegou a hora de mostrar para você o último episódio da série sobre a Biblioteca Pública do Estado. Acreditando que leitura deva estar em todos os lugares, um dos objetivos da biblioteca é expandir o público leitor, através de ações ou fazendo os livros chegarem a outros espaços. Mas você já pensou que ela pode ser também ambiente para aulas, rodas de conversas ou música? Pois é, confira as atividades culturais que fazem parte do dia a dia de quem frequenta o local o ano inteiro. A Denise veio com a equipe até a Biblioteca Pública do Estado levar kits de livros para Novo Hamburgo. Uma cota de obras impressas através da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo à Cultura vai para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas para serem redistribuídas. São muito importantes porque sempre é uma atualização para o acervo das bibliotecas públicas, até porque, sim, historicamente a gente às vezes não tem muita verba para adquirir acervo, então isso aí é um apoio. E como nós estamos também levando para as bibliotecas comunitárias de Novo Hamburgo, também será um grande apoio para elas. Aproximar diferentes públicos da leitura. Essa é a função da biblioteca. Um dos setores em expansão é o de braile. São quase 6.500 volumes e mais de 1.600 obras em CDs disponíveis para empréstimo. Mas neste espaço também são promovidos cursos como de leitura e escrita em braile e atividades como xadrez para deficientes visuais. Cada um apalpa o seu tabuleiro. E agora, quando ela joga, tem que deixar ela tocar. E quando eu jogo, eu tenho que tocar. A inclusão tem que estar em todas as áreas, na educação, no trabalho e no esporte também. A biblioteca é destino certo para o Angelim e a Maura nas segundas-feiras. Eles são adeptos tanto do esporte quanto da leitura. É muito bom, é um exercício mental. Me ajuda, assim, como é que diz assim, no espaço, no equilíbrio. As duas coisas são importantes, porque uma desenvolve o raciocínio e a outra a imaginação. Quando a gente lê um livro, a gente imagina tudo o que está sendo descrito e mexe com as emoções. Quem gosta de música como o Angelim também tem motivos para acompanhar a programação das atividades da Biblioteca Pública do Estado. A terça-feira é dia de chapéu acústico. No repertório MPB e Jazz, a ideia é que a contribuição do público seja espontânea. Qualquer atividade cultural, para dentro da biblioteca, aumenta o seu público. Consequentemente, a cultura resgata nas pessoas uma necessidade de aprimorar a alma e de ampliar os conhecimentos. É sensacional, porque dá acesso à cultura brasileira independente de recursos financeiros. É um sopro, um respiro para o Rio Grande do Sul. É uma iniciativa cultural de primeira qualidade. A biblioteca está de parabéns. Aqui, a paixão pela cultura e pelos livros ultrapassa os anos, as gerações. Foi essa a conclusão da Morgana, quando vivenciou uma experiência, no mínimo, curiosa. Antes de eu me virar para a esquerda, logo que eu entrei na porta para desligar os disjuntores, estavam as luzes acesas, eu olhei para cima, lá no segundo andar. E aí, eu vi um vulto. Era uma dama antiga. Me pareceu, né? Assim, porque eu via a sombra, na verdade. Era uma mulher com um vestido acinturado e longo. E ela ia caminhando de costas para mim, no último andar da metade, em direção à parede, assim. Aí, claro, eu me assustei, né? Saí correndo, desliguei tudo, fechei a porta, desci a escada e fui embora. Quando eu cheguei no carro, que eu me acalmei, porque eu não esperava ter visto aquilo, eu olhei, eu pensei assim, meu Deus, que lindo, ela estava lendo. Era algum espírito lendo dentro da biblioteca. Hoje, vamos saber quais são aí as dicas, o que é que trouxe Miltinho Talavera para a gente curtir o final de semana. Esse calorzinho que está uma maravilha, né? Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, porque eu vi a previsão do tempo, segunda-feira o tempo vai, o tempo pode ser feio, mas você não. Na verdade, antes de... Hoje o dia foi intenso para mim, eu queria, na verdade, eu queria comentar contigo, com os telespectadores. Eu fui jurada do Miss Rio Grande do Sul hoje e a menina que ganhou a Miss de Terra de Areia, belíssima, mas tu continua sendo a minha Miss Beleza Negra, né? Então, tá, muito obrigada. Então, temos uma nova Miss do Rio Grande do Sul, que em breve vai concorrer ao Miss Brasil, que é dia 19 de agosto. E aí, o dia está sendo, então, desde as 11 da manhã, em função, agitadíssimo, já gravei os vídeos para fazer tudo. E, ao final de semana, com esse calor que está trazendo, a gente tem três festas, na verdade, tem uma quarta festa de domingo, que é um projeto novo que está sendo lançado. Hoje está começando mais uma edição da Festa Nova, que acontece no Ocidente, que é uma festa que resgata o tempo dos clubers. Os clubers são os que fizeram sucesso nos anos 90, que hoje tem, em média, 40, 50 anos, no meu caso. Nós, no caso. Que gostam de uma música eletrônica dançante e aí, toda segunda, sexta-feira de cada mês, acontece essa festa no Ocidente, então, começa hoje às 22 horas. Amanhã tem duas festas também de públicos distintos e também diferentes, que é mais uma edição da Cadê Tereza. A Cadê Tereza, que na última edição teve alguns problemas de produção, excesso de pessoas, que foi na véspera do feriado, dos de Corpus Christi, mas, dessa vez, está tudo acertadinho. Acontece amanhã de noite. A gente está vendo ali a imagem. Ali a imagem da Festa Nova, que é o clipe da festa do mês passado. Então, amanhã de noite tem Cadê Tereza no Clube do Gaúcho. E o Zé, lembra das festas do Zé que aconteciam antigamente? É, tu não vai lembrar. Eu acho que eu sou meio nova. Tu é meio nova. O Zé, que fazia algumas festas no Café do Prado, há muito tempo atrás, ele vai resgatar a festa do Zé, o Zé Estarosta, vai fazer uma festa amanhã à noite no Clube 300, que fica ali na Marquês do Pombal, no número 300. Então, mais uma edição da Festa do Zé. E no domingo, na Boate Vitrou, ali no Túnel da Conceição, as quatro drags, as Fashion Queens, as Vikings, estão fazendo um show pela primeira vez juntas. Então, são quatro drags novas que estão despontando no cenário da noite de Porto Alegre. Elas vão fazer um show às 22 horas e 30 minutos na Boate Vitrou. Então, tem para todos os gostos. E eu queria comentar, porque essa semana eu subi no meu canal do YouTube, no Coisa de Homem por Miltinho, um vídeo sobre as festas eletrônicas. E aí, algumas pessoas me perguntaram, e havia até uns telespectadores da nossa audiência, perguntando como é que eu sabia de tanta festa que acontecia na cidade. A verdade é porque eu curto isso. E aí, eu resolvi fazer um levantamento de quantas festas acontecem. Porque hoje em dia, as pessoas acham que as festas acontecem nos clubes, mas elas acontecem... Só que cada dia da semana... Coisa de Homem. Tá ali, ó, Coisa de Homem. Cada dia da semana, quinta, sexta e sábado, a casa, na verdade, é uma caixa preta, que eu chamo, que recebe festas diferentes. Então, hoje está acontecendo uma festa no ocidente, amanhã já está acontecendo outra diferente. Então, eu levantei alguns... E os nomes são maravilhosos. Então, tem assim, ó... Alalauó, Aceita, Amnésia, Balonê, Base, Bá... E aí, por aí, vai. Tá indo. Então, tem todas essas festas. E eu queria também dar mais duas dicas. Uma é um programa que vai acontecer daqui a pouco aqui na TVE, que é o programa Faces, que eu chamo de Faces, que o entrevistado dessa noite é o Paulo Raimundo Gasparotto, que começa hoje às 22h30. Uma peça de teatro, que é o Lisbela e o Prisioneiro, no Teatro do Museu do Trabalho. Está estreando agora às 8h da noite, com direção do Zé Dão Barbosa, mas tem amanhã e domingo no Teatro do Museu, que é lá no final da Rua da Praia. E, em breve, nós vamos ter... Pra encerrar, que a gente tem que ir pra festa. Pra encerrar, que tem que encerrar, que a gente tem que dançar. Eu vou falar sobre o show da Alcione e o tributo da Whitney Houston, que vem agora em agosto. Ah, então agosto também promete. Agosto também promete, mas vamos curtir nosso final de semana, porque hoje à noite vai ser boa. Que já vai começar. Já vai de carona comigo hoje. Então tá certo. Hoje já vai descer um morro comigo de carro. Bom, então vamos encerrar o panorama. Você fica agora com o Debate TVE, que hoje destaca a política municipal. A gente volta na segunda-feira, às 7h15 da noite. Um ótimo final de semana pra você e até lá. A gente volta na segunda-feira. E aí